Adicionar um trabalho à fila de produção do FlexiPrint Powerhip também é uma tarefa bastante simples. Nós temos o ícone Trabalho, que me permite selecionar e abrir o Explorer para adição do trabalho. Então eu posso vir aqui no meu computador, escolher aonde está localizado o arquivo e logo escolher o arquivo que eu desejo adicionar. De uma outra forma, também podemos fazer arrastar o trabalho diretamente para a fila, ou então eu vou explicar mais uma coisa sobre a adição do trabalho, que seria a questão de já adicionar na fila de produção indicada, porque aqui nós podemos mover de uma fila a outra, nós podemos jogar esse tabel exigente para uma látex, mas se você deseja já aplicar diretamente o caminho, basta você entrar no Adicionar Trabalho. E aqui embaixo você tem a configuração desejada, no caso vamos colocar aqui, por exemplo, na motor 1624. E se você já tem uma pré-definição, ou seja, uma configuração para se imprimir esse trabalho, você pode escolher aqui. No caso, nós temos essa com a opção, então eu vou adicionar o trabalho e o trabalho vai ser colocado. Bom, eu não selecionei, vamos selecionar esse trabalho. E aí ele é colocado na fila de produção de acordo com a impressora. Uma outra forma de se adicionar um trabalho é através do clicar e arrastar. Então você pode selecionar o arquivo, você vem aqui, seleciona o arquivo e joga aqui para a fila. E ele pergunta qual das três configurações você deseja, a Lecai, a HP ou então a Mutou. No caso, eu vou jogar aqui na Lecai. E aí basta praticamente selecionar, dar um duplo clique no arquivo para iniciar as configurações do mesmo para o processo de impressão.